Salve... Salve rapaziada, meu nome é Santiago Cesar Estamos aqui na Praça da Assembleia Sou de Blumenau, Santa Catarina E vou participar da ligação direta aqui Salve Santiago Salve William Vai ligar pra quem mano? Vou ligar pro meu mano Gregori Martins, lá de Gaspar Vou dar um salve nele aqui Então liga ai Ô Gregori, é o Santiago mano? E aí, sobe? Ô mano, estou participando de um quadro aqui que chama ligação direta, tá ligado? Aí tem que ligar pra um camarada e pedir pra ele escolher uma manobra pra me mandar Eu to numa praça que tem umas bordas, tá ligado? Daí escolhe uma manobra pra me mandar Na bordinha? É, na bordinha É, na bordinha Big tail de back reversa Big tail de back reversa? Não Flip tail de back reversa? Demorou 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 então mano É, na bordinha Pode crer Falou? Flip tail de back reversa Aí, joga os dados pra ver quantas tentativas você tem Pessoal Sete Santiago foi Pessoal Eu acho que já já valeu né mano? Só foi pro Macio ali mas... Agora vai, quinta tentativa Saí andando na elegância agora Quinta? Tem mais 5 tentativas Aquela eu acho que já valeu Mas Saí andando na elegância Tá bom Vai lá Já acertou duas Foi da hora, mas dá pra fazer melhor Agora vai Última tentativa Teve dois acertos aí Da hora Mas agora é a última chance de fazer bonito Mas agora vai Então os outros foram feios Foi Então Gregory Deu 7 tentativas Eu não consegui voltar perfeito Mas vou voltar um perfeito Pra fechar o quadro Gostou de dar o 50 ali no meio fio Flip, tail, back, reverse, switch, 50 Foda Da hora Fechou Valeu Falou Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto